O Diablo Bom, a gente vai com a mesma armadura que antes, tá? Eu tinha tentado fazer algumas mudanças aqui, acabou que não deu certo Eu já não curtia muito esse estilo de arma aqui, ó Já não curtia muito esse estilo de arma aqui, pra quê, né? Eu sei lá, ela é muito lenta, ela tá aqui com 720 de ataque e 240 de ataque de fogo Só que, tipo, cara, não é tão vantajoso, porque a cada ataque que você dá nela Que você poderia dar com outra que é um pouco mais rápida, é perca de tempo No próximo vídeo eu tô pensando em fazer uma... um pouco diferente também Fazer com uma arma de assalto, entendeu? Então, não sei, vamos ver se dá pra fazer, né? Se dá ou não, vamos ver Bom, já estamos prontos, quase caguei, quase fui com a espada errada Bom, vamos lá Nosso amigato já tá evoluído ali, tá com a armadura do Ratalos Completa E vamos nessa Lembrando, cara, pra você que não tá... primeira vez que assiste, tá? Você ou você, tá? Você ou você, não sei se você é você Mas primeira vez que você tá assistindo Se inscreve no canal, beleza? Dá aquele like legal no vídeo Coloca aí nos comentários o que você tá achando, o que você espera do canal O que você quer ver nesse canal Você quer que eu utilize outro tipo de arma, outro tipo de armadura Lute com alguém, algum tipo de pessoa Mostre o que? Luta em arena Multiplayer Cara, coloca no comentário aí que a gente tá fazendo, beleza? Vamos seguindo assim com o nosso modo história Eu falei que provavelmente no último vídeo até comentei Que ele ia tá num estado aqui arenoso, né? Um lugar mais árido Meio, sei lá, meio óbvio, né? Afinal, o bicho fica embaixo da terra, sei lá Bom, vamos lá Agora o negócio é achar ele Ele deve tá num lugar bem aberto Ele deve tá aqui, ó Um desses dois Certeza Vamos lá Putz, esqueci de comprar mais pontes Ah, lascou Ah, dentro desse cara Vai, vamos e pronto Let's go Deus nos ajude Por aqui não Vamos pra lá mesmo Vamos lá Atrás do diablos Creio que ele esteja pra cá Parte mais árida Aqui, ó É pra lá mesmo Vamos virar pra cá Ó Tá aparecendo pegada agora Dá pra cá Não preciso nem ficar dando uma olhada Ele deve tá pra cá, sim São dois animais Tô pegando de outro agora Eu acho que é o que eu tava pegando Porque a pegada é bem maior É esse daqui, ó Certeza Pegada bem grande Bom, mas se ele estivesse por aqui Logicamente já ia aparecer Então ele deve tá no outro campo Se ele estivesse por aqui Já ia aparecer Já ia acusar Ó Deve tá pra lá Ou pro outro lado Não sei É que a pegada já diminuiu É que a pegada já diminuiu Creio que ele esteja pra cá Bom, vamos ver Descertei? Ele tá pra cá Ó o tamanho das pegadas, cara Só pode ser ele, mano Quem seria? Ah, lá Sabia Ó o diabo aí, ó Os os Ô cara Barrote Não faz isso com você, cara Eu acho melhor você correr, mano Cara, não pisa Ele vai pisar ali na areia Ovediça Mano, essas cutscenes Estão muito bem feitas, cara Eu curti muito Ah, garotão Você está aqui Nossa Coitado O Barrote O Barrote O Barrote era um cara Bom pra caramba Que eu lutava contra Agora lá Foi-se embora Tem uma parte Ah, tem um outro lugar aqui Do monte A gente está Uma parte mais Mesa Olha lá Ele vira embaixo da areia Esse cara Vocês viram que ele é pequenininho, né Olha o Barrote aí Coitado Será que dá pra pegar item dele? Opa Opa Opa, meninão Bele Cara, mano Vocês não tem noção, mano Eu estou morrendo de medo, cara É tipo ele Ratalos É quase a mesma coisa pra mim Dá medo Olha o tamanho disso, cara Ele é coberto de osso Ele é puramente coberto de osso Caraca E aí Suave Ficou tudo tempo Seu merdinha Quebrar o chifre dele Quando ele prende o chifre na parede Assim, cara É bom você quebrar o chifre dele, tá? Se der, né? Opa Se você tiver chance Bom, espero que consiga matar ele fácil Olha lá Isso daí que é perigoso Opa, garotão Caraca Eu pedi pra ele correr O cara não correu, mano Ah, mano Para Eu amei Isso Agora para, né Esperto Agora corre Ah, não Já era Foi em cima do outro Uh, quase Imagina esse garotão aí Bravo Nossa Não é nem um pouco bom Nossa Eu vou lá e bato Numa parte mais dura que ele tem Vai, 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 vai Taque na cabeça Aproveitar que ele prende o chifre Já mete na Porrada na cabeça Ó Não, tirou um pouquinho Você viu Porrada aqui, entendeu? Tira pouco Nossa, mano Fazer nada Tem nem que ter medo Uma banho, cara Você quer atirar? Tem atirar Ah, mano Ele vai vir pra cá Vai, bebe logo isso Quis mais vida Mais Já era Vai, corre, cara Corre Ah, não Ele vai dar Ah, saco Cara, era hora de recuperar Então vem aqui Me ajudar Saco Não sei por que eu fico tentando Não tira vida Ah, mano Ah, já era Vou morrer Ah, não É agora É agora É nossa hora Vai, cara Vai, 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 vai Você compõe Olha pra cá, garotão Vai, usa, 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 usa Isso 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 Ah, não Sai Agora deixa Ah, agora deixa Guarda a arma Corre, cara Vai, guarda a arma De novo, cara Estava três vezes fudido Opa, tem minério ali, hein Tudo ali é minério, né Cogumelo Cara Fica esperto aí Tá abrisadaço Errou Ah, você errou Pro chão Nossa, dano recebido Foi reduzido Ele tá meio bugado Tá droga Tá fugindo, vai Não, vai não É, também ele vai fugir pra onde? Tem lugar pra fugir Ah, não Tem sim Cara, eu vou no tiro de pedra de você, cara Fugiu Opa Tô olhando ali no negócio de itens Ali, não tô nem olhando pra onde ele tá indo Ah, ele fugiu em partes, né Quase pertinho Tudo pertinho aqui Tem minério ali Nem vale Nem vale Corre Sai, 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 sai Vai, garotão Vai, garotão Poder Parece que tem um outro monstro Não sei se vocês viram o vídeo que a gente foi tentar matar o Matar não Capturar o Magdarus Aquele monstro que apareceu nas costas dele Ele é tipo o diabo Só que ele parece ser muito mais fugido Do que ele vai lutar Aquele lá é um dos que eu quero lutar pra caramba Ah, não Ah, não Para Nossa Cortamos Quebramos o chifre dele Sai, sai, guarda Corre Corre Aí Aê Nossa, quase Sai, sai Ah tá, não dá pra cortar a cauda dele não Aqui em casa não dá não Nem tem Aqui é só o chifre mesmo Quebra o chifre e o chifre é como se fosse a cauda A gente só precisa achar Meu Deus do céu Fui pegar o item ali Eu pensei, eu acho que eu peguei o item até O cara matou do mesmo jeito E agora como que a gente chega lá Negócio embaixo da terra Vamos lá, rapidão Eu percebi que os ataques dele estão meio lentos Só que cada ataque que ele dá tira muita vida Nossa senhora Vocês viram ali? Ele dá um ataque e mata a gente Deve ter um buraco lá na parte ali Na hora que a gente estava Só a gente pular lá dentro Quer ver? Aqui não é do outro lado Ah tá, já tem uma entrada aqui Meio longe hein Chifre dele que quebrou Ah, eu tive até fiado a espada Agora que eu vi Vou tentar fiar agora Vou ver Não dá merda Ah, deu Tá, agora mete pé Corre Ah, ele vai no combo Ele já pega no embalo O cara Ele não mete Ele tem que correr Enquanto você vai Caraca tio Vai recupera minha vida Faz isso É isso E o carinha fica comigo Ele fica perto de mim Pra tomar os dois Vai Vai, só segue Só segue Só segue Vai, vai, vai Vai Ah não mano Último ataque Ele errou Ah não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Cara Cara Se vai mudar de cap Você não fala É um toque Fala assim Cara Vou mudar de canto Eu já paro Já te atacar Eu vou tomar uma porrada Agora que Vai, ele continua no combo Ê Meneca Para de se defender Guarda essa espada E corre Agora eu coloco isso daqui Isso Para garantir Para garantir Caramba Vai, 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 vai Não 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 Aquelas bombas lá Eu vou usar só quando ele Caralho Só quando ele estiver dormindo Eu acho melhor Eu estou com uma trampa de Um buraco aqui Só que não sei se eu uso Se é louco Você acha que eu vou deixar assim pegar Tá achando que sou quem? Não Uh, tomou Nossa, o cara O mestre derrubou ele Mais uma Ah, não Ele errou Ai Ele me acertou Vai, vai Usa aí o slogan Era aquele item ali Ah, não Ah, não caraca, chute, chute, ajuda Puta merda, isso é louco Ela não para, mano Quebrei os dois chips dele, Jaga, ainda bem Senão eu tava perdendo mais vida Se ele me acertar Ah Que rabo Putz, o mestre já lascou Tá naquele estado lá que você não consegue acertar ele Vai fugir Não, não vai não Putz, uma merda Guarda, guarda Fugiu Fugiu Fala pra fora Esse cara podia estar dormindo Acho que ele não vai dormir não Mas vai dormir aqui pra equipar dentro, eu acho Alguma coisa do tipo Vamos equipar isso daqui Acho que ele tá equipado Ah não, não tá não Cadê você, garotão? Parou Será que ele tá dormindo? Se ele tiver, ótimo Não, não tá não Tava tentando comer isso assim Saco Oh Deus Mira nele Vai, 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 vai Carrega De novo E ele nessa cauda aí Vai fugir Vai vir pra cima de mim Fugiu Agora eu acho que ele vai dormir Eu acho Espero Olha lá Vai dormir? Vai Espero que sim Não, não vai Caraca, mano Esse bicho é muito forte Ele não vai dormir não O primeiro é sinal de fraqueza Oh, merda Saco, mano Tá, rola Rola, não dá pra correr Rola Vai fugir Agora ele vai dormir Agora vai Se não for Não tem como É isso aí, garotão Dorme Descansa Vou fazer uma surpresa pra você Cara Isso, garotão Agora vem aqui Vem cá, garotão Isso é merdinha Mano, se eu trocar de Se eu trocar de campo, cara Vou te dar um socão, tio Tão forte Não vai nem saber Cara, o que te acertou Isso Isso, isso Bom, vamos lá Vai Puta merda Que bosta Toda ferrada Vai Deixa eu finalizar logo isso Vai, 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 vai Toma, 95, 70 Ah, tudo suja Isso é merda Isso é merda Ah, vai, vai Descer Nossa Eu pensei que não dava pra cortar o rabo dele, cara Cara, nossa Eu não sabia dessa Cortão Cortão O nível aqui já é outro O nível aqui já é outro Nossa senhora Até que fim Nossa, nossa gente Descobriu esse bicho Literalmente Acabou com o chifre Cortamos o rabo Fizendo tudo que tem Nossa senhora Tá todo lascado Cadê o rabo dele? Cortar o rabo Nunca tinha feito isso não Essa é nova Vou pegar aqui Ó, a gente fez o serviço completo, gente Acabou com tudo Foi tudo Chifre, cauda Todo lascado Nossa Cara, foi difícil, hein Cê é louco Perdi meus itens quase todos Gastei bastante Chegando um negócio aqui Ae Conseguimos Ae Bastante item Ó, 22 minutos Pra acabar com ele Nossa, migata Que ele tá passando De nível devagar Agora O cara já tá No nível alto Pra ele, né Nível 15 Eu acho que ele deve Ir até o nível 20 Por aí, né E se o bicho Vai tá nível 100 Caraca, mano Vai até onde esse jogo, né Bom, se você pensar A raridade A gente tá no nível 5 Ainda de raridade Se você for pensar Tem bastante coisa ainda Pra ver Tem alguns monstros ainda Que a gente nem viu Urugã Falta ver Aquele monstrão lá Que a gente viu Tem um outro aí Que tá em pesquisa Que também a gente não viu Que que é isso Ah, o cara falando com a gente Verdade Seguindo seu dragão As vezes de um coração pulsante Se o dragão sucumbir A morte lá Sua abundância de energia Correrá Por aquelas veias Incendiando-as E Abrazando a terra E nada além De terra queimada Esse é o segredo do dragão Tá O curso da natureza Não pode ser influenciado Tá Então Ele tá pra morrer Só que tá aguentando Ele tá indo Ele foi pra um lugar Que não é pra onde Não é pra ele morrer lá Entendeu Ele tem que morrer lá Nos Nos Vários Coralinos Que já foi explicado Tal Por que Que ele tem que morrer Nos Vários Coralinos Embaixo dele Tem a É Esqueci o nome Eu sempre Enrola ainda Até pra falar o nome Daquele negócio Onde os bichos Vão pra morrer Tal Ele não pode morrer No Rio Perene Tal Não temos outra Escolha Se não derrubar Os Zorak Tá ok Nós podíamos Não esquecer Isso mesmo Atraí-lo para longe Atraí-lo para longe Para o mar aberto Conseguiremos mitigar a explosão Devo lembrar senhor Que temos poucos suprimentos Desde a nossa tentativa De capturá-la Garotinha Você só estraga prazer Mano Ele tem um plano Um belo plano Beleza Eles estão vendo agora De mudar o caminho dele Em vez de deixar ele Pra ir pro Rio Perene Fazer com que ele vá Para o Mar É esse o teu plano? Pegar esse navio aí Então você demorou muito Para chegar até aqui Mas estamos felizes Com sua chegada Ah ele Tinha ido falar Com não sei quem Eu acho que é isso Você fala surpresinha A guilda nos ofereceu Um belo de um navio É isso aí Não fui falar com a guilda Armas recentes Tá Tá Perspectiva Eu sigo para o Rio Perene Está saqueando em nosso caminho Agora mexam-se Cara Você é sua estrela Cara Beleza Agora eles estão vendo De fazer com que né É hora de acabar Com os horários Mais cuidados Todos nós Beleza Eles estão vendo Um plano ali De estar resolvendo Este problema Tá tudo equipado Aqui Eles estão Organizando tudo Deixa eu dar uma olhada Aqui Não tem né Provavelmente em algum Outro lugar Que a gente tem que ir Para fazer essa missão Tá marcado no mapa Até A gente provavelmente Tem que ir lá em cima Na cantina Beleza Eu quero dar uma olhada Primeiro Vocês perceberam Que até a música Do ambiente mudou né Quero ver primeiro Itens Que foram mudados Que foram liberados Quero ver também Se a gente consegue Fazer uma outra evolução Aqui de raridade De espada Vamos ver Os ares mudaram Aqui Não sei se vocês perceberam Diablos Armadura bem grande Na verdade né Só que precisa De bastante item ainda Ela é nível 32 Ela é bem mais forte Do que a gente já tem Vamos ver aqui Se dá para melhorar Para outro nível O equipamento Validade Validade 5 Aqui ó Validade nível 5 Tem alguma coisa Que pelo menos Mostra todos os elementos Não Nenhum Esse Não Também não Esse não Validade nível 5 Então normalmente Não tem como fazer E essa daqui Ou a 4 Pelo menos Essa daqui mostra Só que precisa Do diablos Ali Esses basicão Aqui eu não quero fazer Mano Eu quero fazer Um nível maior Essa daqui Também não Adianta muito não Porque essa daqui Que a gente está vendo Ela de certa forma É melhor do que Aqui que a gente está usando Entendeu Só que precisa de muita coisa Tipo essa daqui Casca do diablos 4 Cara A gente tem uma Para matar aquele bicho De novo Vocês viram que foi fácil Bem fácil Tipo de boas Para matar ele Não E tal Cara Fazer essa daqui Não vale a pena não Eu acho que não vale a pena não Não vale não Pegar uma Boa né Uma grandona Bom a gente vai vendo A gente vai mexendo Aqui a gente vai vendo As evoluções A gente vai ver Se a gente consegue Dar uma evoluída Melhorada Para o amigato Para o amigato Eu acho que ele Ele morre Para dar todas as armaduras Para ele Opa Não garotão Aguenta aí Olha aí Dá para fazer todas Olha É um item de cada É para fazer Para ele Entendeu Eu acho que ele morre Para basicamente É para fazer armadura Para o amigato A gente mata um bicho E a gente ganha Todos os itens Que tem para fazer Olha Aqui Todas estão liberadas Basicamente Aqui para ele É bem melhor Com relação ao outro Que a gente estava usando Mas É aquilo Bônus de defesa Ele ganha mais 10 Então vamos deixar Como é que estava Não vou mexer não É isso aí galera A gente vai finalizando O vídeo por aqui No próximo vídeo A gente vai ter que conversar Com o assistente Para dar uma olhada Lá no nosso Na missão Que a gente tem que fazer Na verdade Vamos conversar agora Vamos dar uma olhada O que a gente tem que fazer Agora Pera aí Antes de finalizar O que a gente tem que ver aqui Ah Embarcar no mundo Pode ir para o meu pai E meu avô Escrever um livro Falaram Decifro e mistério Da migração Das anciões Também Vai contar tudo E aí Pronto para botar O baguncial Aham Tá Agora vai liberar Provavelmente a missão Liberou Nível 6 Não Agora não Como eu te falei A gente vai ficar Com essa próxima missão Para o próximo vídeo Valeu A gente vai finalizando por aqui Um abraço Obrigado Tchau